É Natal, é momento de confraternização e também solidariedade. O site Aragua Notícia está aqui no bairro Jardim dos IPs, bem na parte mais alta da cidade. É o momento de compartilhar o que a gente tem com aquelas pessoas que mais precisam neste momento. E o site Aragua Notícia esteve acompanhando. Gostaria de agradecer a Capela São Pedro do São Benedito, que sempre esteve presente durante esse período de 2021, ajudando nós aqui da Cozinha Solidária. Ela, juntamente com todos os paróquios, contribuíram com roupa para poder vestir essas crianças, nos ajudaram com alimento, nos ajudaram com muita coisa. Tem a Elô, tem a Sol, que inclusive adotou uma família que a mãe perdeu a vida. E ela abraçou as meninas, essas meninas que eram do projeto Cozinha Solidária. Então, eu gostaria de dizer para vocês, gente, muito obrigado por ter feito a diferença aqui na nossa cozinha, que são nossos parceiros aqui. E gostaria de agradecer o nosso anjo doador, gostaria de agradecer a Márcia e tem várias outras pessoas. Se eu esqueci o nome de todos, por favor, gente, me perdoe. Porque é porque eu esqueci mesmo, mas eu lembro de vocês no meu dia a dia e nas minhas orações. Olha, eu encontrei aqui o Enzo. O Enzo é um rapazinho muito bonitinho, com a Camila do Flamengo também. Enzo, você está aqui e você também gostaria de ganhar um presente de Natal? Aham, sim. Qual o presente que você gostaria de ganhar? Uma bicicleta. Sério? Você já sabe andar de bicicleta? Aham, com rodinha. Ah, com rodinha é mais fácil, né? Então, você quer uma bicicleta com rodinha? É, um pouquinho do meu tamanho, né? Ah, perfeito. Para você poder andar no quintal, na frente de casa. Não pode andar na rua, você sabe porque é perigoso, né? Aham. Você tem quantos anos, Enzo? Quatro. Quatro aninhos. Gente, o Enzo quer uma bicicleta com rodinha. Olha, e as cestas estão vindo bem reforçadas. Com panetone, também com brinquedos para as crianças que estão participando dessa entrega aqui na parte mais alta de Barra do Garças. É muito bom a gente poder compartilhar nesse Natal, amor e também fazer esse gesto de fraternidade com as pessoas. Olha, é muito gratificante. A gente pensa que está fazendo para o próximo. Na verdade, a gente está fazendo bem para a gente mesmo, né, Ronaldo? É uma alegria muito grande. Assim, a gente agradece aqui em nome da comunidade São José, na pessoa da Cleide, que é a nossa coordenadora, com parceria aqui com a Cozinha Solidária. Nós participamos desse projeto. Agradecemos todas as pessoas que contribuíram. É verdade. Olha, e aqui no caminhão está o nosso amigo Walter, do Feijão Mojão também, contribuiu. Ele mesmo está trazendo as cestas aqui. Tem aqui mais perto aqui para você ver as cestas que estão sendo entregues. A importância é ser solidária ao próximo, você está entendendo? Nós não estamos fazendo mais do que a obrigação, nessa pandemia que o mundo está enfrentando, poder fazer essa distribuição voluntariamente. Walter, aproveitar e desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo, que 2022 seja um ano melhor de reconstrução para todos nós, né? Para todos nós e para vocês também da imprensa que estão fazendo essa cobertura maravilhosa, um Feliz Natal, um ano novo. Esperamos que 2022 seja melhor do que 2021. Todas as famílias recebendo, o trabalho foi feito pela Neura. Neura, feliz por essa entrega? Aqui olhando para o pessoal que está em casa, Neura. Sim, né? Todo o esforço, né? Valeu a pena, porque é muitos rostos felizes. Muitas crianças que agora estão derramando sorrisos. É um momento de muita felicidade, principalmente para mim. É verdade. E eu vejo quem está emocionado, meu amigo Ronei, está aqui, o grande Ronei. O Ronei participa de todas as atividades com a Cozinha Solidária e poder proporcionar esse Natal também, não é isso, Ronei? Com certeza, Ronaldo. Hoje é mais uma data comemora ativa, que é Natal, que está chegando, então é véspera. E é mais um evento que nós estamos fazendo, ajudando. Então, a gente está contribuindo aí com nossos irmãos. Aqui é a Dona Maria, que recebeu uma cesta também. Você mora onde, Dona Maria? Vila Santo Antônio. Contente? O Natal vai ficar melhor agora? Mil vezes melhor. Muito agradecida a todos vocês. São pessoas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos vocês, que são pessoas que estão matando a fome de muita gente aqui. Olha, a Erika está aqui com os filhos. Você tem quantos, você falou, Erika? Cinco filhos. Cinco. Parabéns. É uma família realmente numerosa. É bom demais. Erika, essa cesta vai ajudar bastante nesse final de ano? Vai, vai ajudar bastante, né? Para quem tem cinco filhos, né? O ano foi um pouco difícil, você acha? Foi, foi. Porque eu crio meus filhos sozinha, né? Aí é difícil. Você não tem ajuda do esposo, das pessoas para ajudar? Só tem a pensão, né? Mas aí paga aluguel, água, energia, né? Aí a cesta ajuda bastante. Tá certo. E que Deus abençoe você nesse final de ano e que 2022 seja melhor. Continue sendo dessa guerreira. Obrigada. Obrigada a todos. Feliz Natal para todo mundo. Número 3. O que é importante, Ângela? Sim, eu queria, assim, os empresários, as pessoas que estão assistindo, que se sensibilizem, porque, assim, a Neuro, ela faz a comida, né? Cerca de 200 marmitas por dia na cozinha da casa dela. Então, o próximo projeto é construir a cozinha, né? Fazer uma cozinha mais industrial, porque aí nós vamos conseguir atender muito mais famílias, né? Porque, além dessas 200 marmitas diárias, tem 180 crianças que são assistidas com roupas, né? E com outros materiais. Então, vamos aí, quem tiver e quem puder nos ajudar, né? Para que a gente consiga construir. Já tem o terreno, falta construir a cozinha agora. Obrigada. Obrigada.